Olá amigos, está aí uma rua que merecia receber o recap total, Orlando Calisto. Fica aqui o São Lucas, Orlando Calisto sentido Avenida Oratório e Orlando Calisto sentido Vila Alpina. Ela liga o Avenida Oratório a Costa Barros e é só ondulação. Está aí, merecia receber o recap total, asfalto novo aqui. É um pedido aí para que a gente consiga a realização do asfalto novo aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal Mete a Bronca. Até a próxima. Orlando Calisto, asfalto novo.